O JAPA DO PRESSO Vem desenvolvendo essa história desde 2012 Uma história que tem uma pegada, claro, de ficção científica, fantasia Ficção científica e fantasia, junta, dá pra misturar os dois Mas existe algo muito pessoal Porque vai mexer com sonhos E os sonhos são parte da nossa vida Mas parte bastante da vida do Shun Izumi Muito do que está retratado aqui São adaptações de coisas que ele via enquanto ele dormia Ele até comenta num dos momentos aqui da revista Que a história foi sendo desenvolvida aos poucos Respeitando as dificuldades de traduzir os próprios sonhos para as páginas E que segundo o autor poderia durar semanas, às vezes meses Para passar de um momento para o outro Uma das coisas mais interessantes que a gente tem em Sonho Nauta Antes de entrar especificamente na história Que eu vou dar só uma breve sinopse É que a cada... como ele quer brincar com sonhos Ele tenta trazer estilos diferentes de arte Para cada vez que o Sonho Nauta, o Mendel, que é o protagonista Ele está transitando entre espaços, entre lugares Então existe... ele vai de coisas mais caricatas Mais para um desenho animado Para outros momentos mais... que tende para um realismo Esse... quase como um hiperrealismo Nessa tentativa de captura do suor, do medo Dos personagens que estão nessa página Aqui a gente já tem composições mais oníricas Sem esses requadros muito fechados Enfim, as histórias vão variando bastante Nesse preto, branco, tons de cinza E que envolve o leitor de uma forma bem... muito interessante Foi, obviamente, uma sugestão de uma das pessoas que me acompanha Aqui no canal, desses melhores e piores E isso aqui, certamente, entra entre os melhores Que eu li nesse mês E, bem, do que se trata Sonho Nauta? Basicamente, ele vai trabalhar com aquela ideia De quem nunca quis viver um sonho Não do ponto de vista do desejo, claro Mas do sonho mesmo Aquele que a gente tem quando a gente dorme E nesse Sonho Nauta a gente vai acompanhar um homem Que tem uma relação bastante complexa Com esse mundo do momento que a gente está dormindo Porque ele consegue controlar Lembrar depois que ele está desperto E essas lembranças começam a incomodar ele Fazendo ele ter uma certa obsessão que vai levar numa jornada De... tanto pro interior dele mesmo São narrativas que vão se passar no mundo real E no mundo onírico Se misturando, muitas vezes A gente... o próprio Sonho Nauta O próprio personagem Sem saber exatamente onde que ele está Onde que ele está vivendo aquela história Aquele momento Mas sem entrar em detalhes da trama, como eu disse Eu quero dizer que o maior trunfo da narrativa É justamente embarcar nesse jogo de descoberta É uma grande história de investigação Ela vai lembrar filmes como Amnésia Ou mesmo Ilha do Medo, do Leonardo DiCaprio Que são filmes bem interessantes Que vão mexer justamente com essa ideia da memória Com essa ideia do... do sonho O que aconteceu, a realidade Qual que é a... a realidade E... bem... pra mim, especificamente Como eu já li muito Já assisti muito filme Já vi muitas narrativas... é... nessa linha Digamos que eu... saquei Qual era a... a ideia Do... do que estava acontecendo Mas mesmo após essa descoberta A história ainda se mantém interessante Ainda me mantive envolvido Principalmente por causa desses experimentalismos Que eu disse Essas buscas de novos traços A forma como o Shun Izumi queria Contar, né... a história Mergulhar na cabeça Do... e no tema Dos sonhos Bem legal Sonho Nauta realmente valeu a pena Isso aqui, como eu disse Publicação da... da editora Conrad O Shun Izumi chegou a publicar alguma coisa Na versão online A Conrad lançou inicialmente Também no formato digital Mas agora a gente tem Nessa versão Em... em papel E tá muito bonito também Enfim, esse foi o Sonho Nauta Quero saber de vocês Se vocês já conheciam o Shun Izumi Conheceram o Sonho Nauta Já leram essa história ou não A gente conversa nos comentários Enquanto isso me siga nas redes sociais Arroba para as guardas sobre filmes e séries Lá no Instagram Tem também o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Como o próprio Sonho Nauta E além disso Tem o Fortaleza Quântica O podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Episódios atemporais Por isso dá para assistir Ou ouvir qualquer um deles A qualquer momento Tem várias recomendações Procurso Spotify Acontece qualquer outra Criador de áudio Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Eu acho que as traziu O que é Eu acho que ele é Como você já está Obrigado.